Hoje então meus amigos, minhas amigas, arrumamos aqui uma bike, estamos aqui dando uma passeada pela cidade e eu me deparei com esse lugar, olha só gente que sombra boa, aqui embaixo ó, aqui tem uns pés de manga mas pra cá, vou mostrar pra vocês aqui ó, nós temos aqui um pé de noni gente, isso aqui é uma planta medicinal vocês pesquisam aí, que vocês vão ver ó, esse noni é uma fruta muito valiosa aí ó, aqui ó ela é uma fruta medicinal, o noni, então é muito bacana mesmo aí ó, olha que fruto lindo aí ó show de bola né, então esse aqui é o noni e aqui gente, temos bastante árvores nessa cidade ali temos mais um pé de noni, lá na frente eu vou mostrar pra vocês e aqui também tem alguns pés de goiaba ali na frente, eu sempre passo por aqui cedinho fazendo caminhada, 5 da manhã com o meu colega, quando eu venho aqui dessa cidade e a gente, olha ó, tudo pé de manga lá na frente ó, vou puxar aqui o zoom e vocês vão ver ó olha só, tudo pé de manga aí ó, no meio assim, é como se fosse um canteiro a grama é cortadinha ó, bacana né, aqui na frente ó, encontramos um pé de urucu isso aqui gente, é onde a gente colhe esses frutinhos aqui ó, esses frutinhos aqui isso aqui é pra pôr na carne, no frango, é o corante né, o nome eu conheço como urucu isso aqui é ó, ele tem uma tinta aí ó, acho que todos conhecem né, a gente conhece também em algum lugar como colorau, muito bacana aí ó, isso aqui no meio da, aqui no meio do canteiro aqui de, olha com pé de manga aí ó, legal isso aqui ó, é muito legal, cidade interior é muito bom, você pode pedalar com segurança, isso é a maravilha né, e sem contar gente que a paisagem, ela é muito linda, agora o sol tá um pouco quente, é quase, é dez da manhã mais ou menos mas isso aqui gente, cedinho, pra fazer caminhada, você caminha uma hora mais ou menos, tranquilo quase ninguém na rua, porque é uma cidade que tem pouca pessoa, porque a cidade é um pouco grande mas, como tem muito terreno, não é que nem São Paulo, que a gente mora em apartamentos, em prédios aqui é menos pessoas, então aqui, tem mais espaço, pra você caminhar livremente, você vê aqui ó aqui ó, é, passa poucos carros, pouca, poucas motas, dá pra você pedalar, tranquilo isso aqui em época de manga gente, é muito legal, olha quanto pé de manga tem aí ó de um lado e do outro, aqui, eu fiz outro vídeo onde eu mostrei que eu também tava na marginal, comendo goiaba mas é que em outro local já, é em outro lado, é que eu quando vou pra casa dos parentes, de bike eu vou pela estrada, porque é descendo, e de volta, como é subindo, eu pego outra estrada que é plano, igual essa aqui ó, então é isso aí gente e aqui ó, só pé de manga, ali nós temos um pé de limão na beira da estrada, não tem limão, mas é um pé de limão se tiver alguns pequenininhos, vou aqui pra sombra maravilha aqui ó aqui temos o pé de pé, ou pé de abacate show de bola né ali na frente nós temos um pé de goiaba, vou ver se tem goiaba madura pode ser que sim, pode ser que não veja bem, aqui tem uma, mas tá muito alta, eu vou lá pra frente que deve ter mais tem só umas duas aqui vamos seguindo em frente, aqui do lado aqui da rua, tem umas flores ó, um matinho que tem flores olha aí ó, olha que lindo aí ó ali na frente nós temos outro pé de goiaba aqui parece que também não tem goiaba nesse aqui mais um pé de abacate ali ó ali na frente temos outro pé de goiaba e vamos pedalando vamos lá ó, aqui tem bastante goiaba aqui ó, só que tá no alto aí ó aqui é grandona as goiabas aí ó olha o tamanho das goiabonas, só que tá no alto consegui pegar uma olha que linda tá limpinha ó saborosa muito boa e é isso aí minha gente aqui me para um pouco pra descansar hum aqui é muito calor e a sombrinha refresca então, a goiaba, antes de você provar ela o bom é você abrir pra ver se não tem nenhuma lagartinha né mas é isso aí vamos que vamos frente temos mais uns pés aqui ó elas são menorzinhas mas tá um pouco mais baixo aqui ó tá mais fácil de pegar essa aqui tem bastante pois então meus amigos mais uma vez ficamos por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau minha gente um abração fui